Música Centro de Treinamento de Teutônia oferece curso de produção de morangos em substratos sem resíduos de agrotóxicos. 28 e 29 de agosto. Mais informações através do telefone 519-9935-9236 ou ainda pelo e-mail. Música Centro de Treinamento de Fazenda Souza. Curso de Processamento de Frutas e Hortaliças de 2 a 5 de setembro. Curso de Boas Práticas de Fabricação de 9 a 13 de setembro. Informações pelos telefones 54-3267-1402 ou 3267-1059 ou ainda através do e-mail. Mais de 150 agricultores participaram do Dia de Campo sobre Fruticultura realizado no Parque da Expo Agro Afubra em Rio Pardo. A quarta edição do evento teve como destaque a fruticultura como alternativa de renda, sendo apresentada pelo agricultor Orocil do Mendonça, do município de Encruzilhada do Sul. A família do agricultor tem na produção de maçã, amora, uva e morango a principal fonte de renda. Também foram abordados os temas tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, controle das moscas das frutas, manejo de inverno em videiras e sistemas agroflorestais. Nós realizamos essa atividade aqui no sentido de nós aproveitarmos um espaço maravilhoso como esse aqui, onde nós temos implantadas várias culturas, porque a nossa região é muito carente e tem uma grande demanda de frutas que não são abastecidas pelos agricultores da região. A maioria das frutas é circulando banana, elas vêm de fora da região. Então nós temos um potencial de clima para a produção aqui, temos uma diversidade de altitude, nós temos de 100 até 700 metros de altitude dentro da região e que nos permite a implantação de várias culturas. O dia de campo sobre fruticultura foi promovido pela Emateria RS Ascar, Embrapa e Afubra. Santa Rosa cedia de 9 a 13 de outubro o 33º Encontro Estadual de Horte Grangeiros. Faltando pouco menos de dois meses para o evento, a imprensa e lideranças foram convidadas para apresentar algumas novidades da feira. Nós estamos aqui com o presidente, o Aldir Malman, que vai comentar algumas das principais atrações que podem ser conferidas pelos visitantes. Exato, e estamos aí se aproximando então da Horte Grangeiros, que nós teremos uma belíssima área para apresentação no Parque de Exposição, em que tem a parte de indústria e comércio, floricultura, artesanato, agroindústria, temos a parte cultural, tem a parte de etnias que vão estar presentes, pecuária, pequenos animais, então nós temos um espaço bem amplo. Temos a parte de maquinários agrícolas, veículos, enfim, toda uma atividade, uma multifeira, pensando no agronegócio. Bem, nós teremos o diferencial de manter a entrada gratuita. Exato, o Horte Grangeiros então é histórico, essa entrada franca e com certeza essa edição nós iremos mantermos da mesma forma e dessa forma permitindo com que a pessoa, os visitantes venham colher informações para o seu desenvolvimento, o conhecimento próprio em si e que se transforme num empreendedor rural. O Horte Grangeiros é promovido pela Emater, Prefeitura de Santa Rosa e a Associação dos Produtores de Horte Grangeiros de Santa Rosa. Nós estamos aqui com o vice-presidente do evento, que também é coordenador da unidade de cooperativismo da Emater, o Marcos Servá. Marcos, o que se pode esperar do Horte Grangeiros diante do novo posicionamento dele? Então, a 33ª edição do Horte Grangeiros, ela vem trabalhando com o propósito de dar uma sequência a toda essa história que a feira obteve ao longo desses anos, desde 1983, a primeira edição, acompanhada de perto pela Emater, acompanhando os produtores que é o foco principal do Horte Grangeiros. Então, sentiu-se a necessidade de trazer inovações, assim como foi as demais feiras que apresentaram essas questões de tecnologias também aqui em edições anteriores, mas o desafio sempre vem a nos tirar de uma, digamos, zona de conforto. E a ideia, então, partiu de transformar o Horte, fazer com que ele possibilite essa área de atuação que é também o trabalho desenvolvido pela Emater, que é a questão da diversidade da produção. E, diante dessa diversidade de produção, reconhece a nossa região com um polo de tecnologia também para grandes culturas, que isso contribuiu muito para o desenvolvimento local, mas também nós temos que dar sequência e apresentar inovações também para aquela propriedade que ela, digamos, tem uma extensão territorial menor, mas de longe ela tem um faturamento menor. Ela, sim, é uma propriedade grande em faturamento e, com isso, ela precisa inovar, precisa trazer novas tecnologias voltada à questão de aumentar a sua produção, produzir com maior qualidade e se pensou nesse local, né, de um espaço exclusivo da amostra tecnológica. Mais de 100 mil pessoas são aguardadas no evento que acontece no Parque Municipal de Exposições de Santa Rosa. Nós já falamos aqui no programa sobre os sistemas agroflorestais. Eles trazem benefícios para o meio ambiente e para os produtores. No vídeo a seguir, você confere que benefícios são esses e também algumas técnicas para a implantação desse tipo de sistema. Quanto mais diversidade, melhor. Sistemas agroflorestais, agroflorestas ou agro silviculturas unem árvores e arbustos a práticas agrícolas e pecuárias numa mesma área, ao mesmo tempo. Os SAFs se inspiram na natureza e nos ecossistemas de cada região, onde há diversidade de plantas e animais. E equilíbrio. Basicamente, imita o que a floresta faz normalmente. Uma diferença da floresta planejada pelo agricultor é que ela é direcionada. As vantagens envolvem três esferas. Em termos ambientais, serve para a recomposição ambiental de áreas nativas ou não. Como barreira natural e quebra-vento. Na formação de mata ciliar e proteção de nascentes. Ou para a recuperação do solo, que está sempre coberto por vegetação. Plantas em densidade, interagindo, favorecem a recuperação de solos degradados. Algumas produzem matéria orgânica que aduba e recicla naturalmente os nutrientes da terra. O que reduz o uso de insumos externos e os custos de produção. Por devolver as características naturais para áreas degradadas, a prática ajuda o agricultor na regularização dos passivos ambientais na sua propriedade. Desde 2012, com a lei que regulamenta o novo Código Florestal, algumas normas foram criadas para a proteção da mata nativa em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, por exemplo. E os SAFs ajudam nisso. A exploração de agroflorestas pode atender a essas exigências se devidamente certificada pelo órgão competente. O documento, além de reconhecer essa biodiversidade e o seu valor econômico, social e produtivo, ainda permite que o produtor ou extrativista explore a área de forma sustentável a partir de boas práticas de manejo. Na questão social, os SAFs estimulam uma produção de alimentos e produtos de forma diversificada, com garantia de segurança alimentar para as famílias produtoras. E economicamente, a partir de culturas de períodos diferentes, permitem a geração de renda durante o ano inteiro. A diversidade resulta em frutas, grãos, hortaliças, produtos medicinais, madeira, lenha, produtos de origem animal, pastagens. Depende do perfil de cada agricultor. Em curto prazo, a receita vem de espécies anuais, ou daquelas que produzem enquanto as árvores maiores ainda não se desenvolveram. Com o tempo, as espécies frutíferas e lenhosas se tornam a principal fonte de renda, com redução em mão de obra, devido à menor exigência para manter esse tipo de vegetação. As espécies utilizadas podem ser nativas da região onde os SAFs estão instalados, ou vindas de fora, desde que adaptadas ao local. Um exemplo bastante conhecido que se baseia na proposta é o projeto Quintais, desenvolvido pela Embrapa desde 2004. São 35 produtos cultivados em uma mesma área. Uma forma de garantir a segurança alimentar e nutricional de públicos em situação de risco. As agroflorestas são sempre mais complexas ecológica e economicamente do que os monocultivos. Aumentam a eficiência produtiva, econômica e ambiental dos sistemas produtivos, diminuindo a pressão pelo uso da terra para a produção. Na Seasa de Porto Alegre se manteve em alta essa semana a couve-flor, vendida a R$ 2,92 a cabeça, alta de 16,80%. E o pimentão verde, vendido a R$ 3,50, teve aumento de 16,67%. Em baixa se destacou o tomate caqui longa-vida, R$ 2,75, com redução de 21,43%. E o melão espanhol foi vendido a R$ 2,69 o quilo, com redução de 12,66%. No próximo bloco, os preparativos da Emater para a 42ª Expo Inter e uma receita de pudim de batata doce. Música 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 Música